Andes, jogador do River Plate, mais uma vez, é especulado no futebol brasileiro. E dessa vez o Palmeiras está de olho na contratação desse jogador. E nós vamos comentar isso no Giro de Notícias de hoje. Vamos falar também de Pablo Mari, que pode voltar ao Flamengo. Surgiu esse boato, a gente vai comentar também um pouquinho e vamos comentar sobre Jadson, que está de volta ao time do Cruzeiro. Mas antes de começar o Giro de Notícias de hoje, vamos fazer o seguinte, se tu não é inscrito no canal ainda, desce um pouquinho a tela e clica no botão inscrever-se também, ativa o sininho de notificações, porque tu sempre recebe os títulos ali, a capa do vídeo, e aí se tu te interessar, tu pode clicar no vídeo e assistir. Então, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar falando de Jadson. O volante que estava no Bahia foi dispensado, o Bahia está reformulando o seu elenco, contratou o Mano Menezes e o Jadson não faria parte dos planos do Mano para o Bahia. E como o jogador pertence ao Cruzeiro, o Cruzeiro estudou, junto com a Comissão Técnica, junto com o Ney Franco, que aprovou o jogador e ele está sendo reintegrado ao grupo do Cruzeiro. E eu acho isso muito bom para o Cruzeiro. O Jadson não é um grande jogador. O Jadson não é um grande volante nível Série A de Campeonato Brasileiro para os principais times da competição. Não, ele não é, mas ele é um jogador que serve para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que eu venho falando já há bastante tempo aqui no canal. Série B, você precisa de jogadores que saibam jogar aquele estilo de competição. E o Jadson, o volante grosso, sabe jogar esse estilo de competição. E também jogadores que queiram fazer sua história no clube, principalmente clube grande. Clube grande como o Cruzeiro, quando cai, não dá para contratar só veterano, que é, ah, vou tentar subir o Cruzeiro, tudo bem. Não, tem que contratar jogador que queira fazer história no clube. E o Jadson vai voltar para o Cruzeiro e vai tentar fazer história subindo o Cruzeiro. Ele tem contrato até 2021. Ele vai tentar provar na Série B que ele pode continuar no Cruzeiro em 2021. Então, acho sim, bom a reintegração do Jadson ao grupo do Cruzeiro. Agora, falar um pouco de Pablo Mari, que foi especulado, uma possível volta dele para o Flamengo, os torcedores pedindo muito nas redes sociais. E por quê? Por que surgiu esse boato? Não foi nem especulação, foi mais um boato de uma possível volta do Pablo Mari por empréstimo ao Flamengo. Bom, o Pablo Mari sofreu uma lesão séria, está voltando agora. Já era para ter voltado, mas o Arsenal estendeu um pouquinho o prazo da sua volta, porque ele voltasse melhor e provavelmente vai voltar agora em outubro. E alguns torcedores fizeram ali uma projeção, digamos assim, de o Pablo Mari ser emprestado para o Flamengo agora, em outubro, na janela, e depois retornar ao Arsenal em fevereiro. Seria um tipo pegar ritmo no Flamengo, né? Seria essa a ideia, jogador ser emprestado para o Flamengo para pegar o ritmo e em fevereiro poder voltar para o Arsenal. Mas isso não deve acontecer, porque o Arsenal pagou caro para o Pablo Mari, e o Arteta lá no Arsenal pretende utilizar um jogador, um jogador importante para o grupo do Arsenal. Então o Arsenal não deve emprestar o Pablo Mari, isso não vai passar de um boato. Mas o mais importante disso é entender o porquê que esse boato existe. Esse boato, na minha opinião, ele é reflexo da decepção dos torcedores do Flamengo com os reforços. Na zaga, Léo Pereira, Gustavo Henrique, jogadores não estão jogando aquilo que se imaginava, jogadores caros, jogadores com renome no futebol brasileiro, e que não estão dando resultado. Mas os garotos estão dando conta, né? Foram acionados, jogaram, jogaram bem, e vai ficar complicado para esses dois jogadores agora continuar jogando no time do Flamengo, porque tem garoto subindo e jogando muito mais do que eles jogaram até agora. Bom, falo agora um pouco sobre Nacho Fernandes no Palmeiras. Nacho Fernandes que hoje é um dos melhores, para muitos o melhor jogador do futebol argentino, diariamente assediado por clubes do futebol mundial. O Inter fez proposta pelo Nacho Fernandes no começo do ano, uma proposta que passou de 7 milhões de dólares. O River não aceitou, renovou, deu o dinheiro que o Nacho Fernandes queria, mas ele segue sendo especulado em outras equipes. Fala-se que ele não ficou com uma relação tão boa assim com o River, mesmo após a sua renovação de contrato. E alguns portais da Argentina começaram a especular ele em alguns times. Um desses times é o Palmeiras. Eles colocaram o Palmeiras como um interessado na contratação do Nacho Fernandes. E é algo que eu acho extremamente possível, porque o Palmeiras quer contratar um meia. O Palmeiras está no mercado buscando meia, porque há uma decepção muito grande com meias do Palmeiras, ex-jogadores que foram contratados a piso de ouro, que recebem grandes salários, e que não conseguem render um time do Palmeiras. Recentemente agora a gente está vendo o Rafael Veiga conseguindo produzir um pouco melhor, jogando por dentro, batendo, aparecendo, que é onde ele tem que jogar. O Lucha está encaixando ele no time. Mas os outros não conseguem render. Inclusive surgiu a especulação aí do Jean Pierre no Palmeiras. E acho que é por isso que o Palmeiras de repente pensa em contratar Nacho Fernandes, que é um ótimo nome. Não sei se resolveria o problema, senão seria outra decepção, porque é caro e tem 30 anos de idade e vai precisar se adaptar no futebol brasileiro. Não é fácil. Eu acho que é uma contratação de risco. É um cara de 30 anos, que custa caro e que vai ter que se adaptar ao nosso futebol. Então, apesar de ser uma contratação que chama muita atenção, eu acho que tem um risco considerável. Mas é um jogador que pode sim arrumar esse problema que o Palmeiras tem no meio de campo com muitas, mas muitas decepções, como principalmente Lucas Lima. Bom, comenta aí embaixo o que você acha do Nacho Fernandes no Palmeiras, sobre a reintegração do Jadson no clube do Cruzeiro, no grupo do Cruzeiro, e também de Pablo Mari de volta ao Flamengo. Comente aí embaixo, deixe seu like no vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.